Fala galera, nós somos Adelitos e a gente está aí tocando no Toca Aí. A CIDADE NO BRASIL 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 E graças a essa demo a gente foi morar em São Paulo, o produtor nos contratou para tocar lá e a gente acabou ficando e moramos um ano e pouco na capital. A gente fez o primeiro clipe em Full HD do Rio Grande do Sul, que foi o clipe de Impossível. Isso nos rendeu esse show em São Paulo e depois do show a gente recebeu um convite para morar lá. Então a gente investiu, foi na cara e na coragem e foi uma época que gerou muitos frutos para a gente artisticamente. A gente morou todo mundo junto lá, passando pelos bons e pelos maus momentos, divulgando em 2010 inteiro o nosso EP novo, que a gente nem tinha lançado ainda. Não é bom me ver de novo aqui, dito e sem saber pra onde ir, vou aprender. Não consegue agir, o relógio não faz dele, é o que eu me achou. Mas eu me afogo nessa maré de azar Até cheguei a pensar em desistir E a vida falou pra continuar Eu só não pude ouvir Quero ter de volta a paz Paz que eu perdi Quero ter de volta o tempo O tempo que eu perdi Vou não ver de novo assim Pensado mais durando até o fim Eu nado contra a maré, maré de azar Eu luto contra o demônio que vive em mim Se a vida bater, eu vou revidar e nada vai me vencer Quero ter de volta a paz Paz que eu perdi Quero ter de volta o tempo O tempo que eu perdi Quero ter de volta o tempo Quero ter de volta o tempo Viver de novo aqui Cansado mais Lutando até o fim Depois de morar em São Paulo A gente lançou mais Além dessa demo que a gente foi pra São Paulo A gente lançou um EP na época no My Space Que chamava Nada Impossível Depois a gente lançou o CD completo Que é o Resistência Depois lançamos o Gênesis E agora em 2017 a gente fez a turnê do Volta Que é um EP onde a banda reuniu a formação original Que a gente ficou 5 anos separados Nesse meio tempo do Match Nós continuamos a banda depois de São Paulo Com outro vocalista Gravamos dois discos com esse vocalista E o Volta veio pra meio que formatar a banda de novo Com o que iniciou a banda Com a formação original E agora em 2018 a gente está preparando um trabalho inédito A gente vai começar já a gravar a partir de Março E tem um clipe pra sair também Que vai meio que finalizar esse EP Volta A gente está terminando o videoclipe de Me Deu Um Sinal Que vai ser o último lançamento do Volta A gente já lançou A gente fez o lançamento do Volta Com um Lyric Video de O Mesmo Sol A primeira música Depois foi pra sempre um Lyric Video Depois um videoclipe de Tempo Que Eu Perdi E agora a gente vai finalizar o Volta Com o videoclipe de Me Deu Um Sinal Que vai ser um videoclipe bem cinematográfico E a gente nesse meio tempo também Já começou os ensaios E a criação das nossas músicas Do novo CD Que vão ser todas em inglês agora A história da música me deu um sinal Ela é uma coisa bem fúnebre Como a própria música é Ela foi uma experiência que eu tive De falecimento De pessoas muito queridas e próximas E muito jovens São pessoas de 20 anos De 25 anos Duas Que me marcaram muito E eu fiz essa música Ela é basicamente um passeio Dentro dos meus sentimentos No momento em que eu soube Dessas duas notícias Foi uma coisa muito intensa Eu acho que a música é muito intensa Ela tem um clima bem carregado O clipe vai trazer muito disso também Vai ser uma coisa bem viajante Nesse sentido de O que tem a pós O que é E depois também tem Tempo que eu perdi Tempo que eu perdi Na verdade Uma curiosidade sobre essa música O nome dela era pra ser Tempo que perdi Só que na hora de gravar O Matt gravou o tempo que eu perdi Cantando E aí a gente Vamos ter que botar Tempo que eu perdi O nome da música Então E até hoje Eu te pergunto Antes de começar a música Toda vez no ensaio É tempo que perdi O que eu perdi Porque o cérebro Ele não funciona mais direito Verdade E também está no EP Volta Nesse mesmo EP Da Me Dê Um Sinal Tempo que eu perdi Que foi a segunda música Que a gente tocou hoje O que tu pensou Quando tu fez a letra Essa música? Ela fala muito Sobre dificuldade Sobre A tristeza Que a gente sente O tempo vai passando A gente vai ficando Meio frustrado Com certas coisas Fala muito sobre isso Sobre o tempo Que a gente perde A gente não consegue Recuperar depois Então Fala bastante Sobre as dificuldades Da vida Mas vamos de uma forma triste Uma forma de superação É, tem ainda Se um dia Se um dia Ele é um som Que foi feito Em 2006 Ele é um som bem antigo Antigo Poxa, tem 12 anos Esse som É, está no primeiro EP É, está no primeiro EP Ele está desde Desse primeiro EP Que a gente comentou antes Sobre o Outro Lado do Espelho Tem uma versão Mais alternativa dele É uma música Sobre Tu gostar muito De uma pessoa Era outra fase Como a gente está mais velho Hoje em dia A temática das músicas mudou O Impossível Também Que a gente cantou São duas músicas Sobre Dificuldades em relacionamentos Sobre Tu gostar de uma pessoa A pessoa não gostar Eu geralmente Nas minhas composições Um dia É possível Tinha uma postura Mais de 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 Foda-se Assim Ah, se a pessoa não gosta Beleza Não Eu vou seguir em frente Assim Não A gente via muito A música Que era uma sofrência Assim, né O cara Amava Era o amor impossível Meu Deus Eu vou sofrer Com essa melhora Amor no manso É E as músicas Da delícia Elas geralmente eram Pô, e agora Você não me perdeu Você sequer me teve Sabe Eram coisas mais Amor próprias Eu sou mais eu E é isso aí Tentava passar uma mensagem Mais positiva Para a galera Hoje em dia no Volta Que foi o nosso último lançamento Já são o mesmo Sol Até a própria Me deu um sinal Elas são músicas mais Sobre Como a gente mudou A gente cresceu A gente ficou mais velho Não são músicas mais Eu acho Sobre relacionamento só São Até a maioria delas Não são Sobre O mesmo Sol Fala também sobre isso Sobre Tu vê outras pessoas Atingindo sucesso Outras pessoas Dando certo E tu Meio que remando Batendo em ponta de faca E é sobre isso É muito estranho Essa se chama Se um dia É muito estranho É muito estranho Estou cansado de me defender De tentar fingir quem eu não quero ser De nunca deixar transparecer Eu estou bando em uma corda prestes a ceder Entre bem e mal, o ser ou não ser Entre ódio e o amor Entre os espinhos de uma flor Se um dia olhar pra trás Você perguntar Se esqueci você Pode esquecer Ah, ah, ah E ao olhar pra mim vai perceber Se pra mim você Se um dia essa canção tocar Ver que é pra você E ao ouvir chorar Por não me esquecer Ah, ah, ah E ainda temos muito a viver Estou cansado de me defender De tentar fingir quem eu não quero ser De nunca deixar transparecer Eu estou bando em uma corda prestes a ceder Entre o bem e o mal, o ser ou não ser Entre o bem e o amor Entre os espinhos de uma flor Se um dia olhar pra trás Você perguntar Se esqueci você Pode esquecer Ah, 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 ah E a olhar pra trás E a olhar pra mim vai perceber Não vai fingir Que não me importo Que não me importo Eu volto atrás Por fugir, pois não suporto o seu dedo Entre o bem e o mal, o ser ou não ser O ódio e o amor, entre os espinhos de uma flor Se iludir a olhar pra trás, você perguntar Se esqueci você, pode esquecer Vai perceber que sempre amei você Se um dia essa canção tocar, ver que é pra você E a ouvir chorar, por não esquecer Esquecer, esquecer Não esquecer você A gente surfou duas marés bem diferentes Em 2010 ali era o ápice do estilo que a gente tocava Que era aquele som hardcore, melódico Que tinha várias bandas que estavam explodindo A gente aproveitou essa onda e fez um grande sucesso O Impossível estava com 150 mil visualizações no YouTube Na época isso era, hoje é meio banal Na época era uma loucura, em 2010, era muita coisa Então a gente surfou muito essa alta do rock Foi a última alta do rock no Brasil E agora a gente também está experienciando E vivendo e resistindo A baixa do nosso estilo Mas a gente está lutando É, veio um estilo bem de nicho ultimamente A baixa eu digo no mainstream No mainstream ele já não se encontra mais A gente não vê no Brasil Mas até no mundo Se tornou um negócio mais de nicho Mas tem o seu público Tem o seu público E a gente está na luta sempre O pessoal está indo nos shows A gente faz shows em São Paulo Com a casa lotada Muito legal fazer shows lá Então a gente está até também apostando em coisas novas A gente vai compor um disco agora em inglês Então vai ser um desafio novo Vai ser uma coisa diferente Uma sonoridade um pouco diferente Que a gente estava explorando Porque eu acho que esse é o segredo Para a gente se manter Como a gente está se mantendo há 11, 12 anos A carreira é se renovar É um pouco diferente do que a gente fez no último A banda, antes de eu sair A gente tinha uma linha Quando eu saí os gurias gravaram dois CDs Em outra linha Quando eu voltei Que tem o Volta Ele segue A gente resgatou aquela linha De antes de eu sair Fez uma coisa nostálgica E agora a gente seguiu em frente Depois de recuperar aquela coisa nostálgica Fazer um som bem em 2010 Agora a gente vai partir para 2018 mesmo E fazer uma coisa bem contemporânea Bem diferente E apostar Infelizmente o português Para fora A galera não busca muito Hoje tem Spotify Que tem muita gente fora Que escuta Então o inglês Ele atinge e abrange mais Então acho que é interessante O Brasil nunca foi um país roqueiro O Brasil nunca Na história do país Tirando os anos 80 A vinda do Rock in Rio E tal Mesmo assim foi recebido A gente teve meio que uma moda Passageira ali nos anos 80 Mas após isso O Brasil sempre teve várias vertentes Dentro da moda Pagode Axé Agora sertanejo Agora funk Enfim E o nosso estilo Ele abrange um nicho pequeno no país Então a gente vive num continente Na real Porque o Brasil Cada estado é uma cultura diferente A gente bem sabe A gente viveu em São Paulo E sabe a diferença do Rio Grande do Sul Quando vai fazer um show em Porto Alegre Por exemplo Quando a gente vai fazer um show em São Paulo O calor do público é completamente diferente O número O número De presenças Nos shows Em São Paulo São muito maiores Então a gente sabe Que o nosso nicho ali É muito pequeno no país E o inglês pode Abrir novas portas Para a gente Em outros lugares Outros países Enfim No mundo inteiro O inglês é uma língua A gente vê tanta banda brasileira Principalmente Não tanto do nosso estilo Mas de metal Que eles fazem muita composição em inglês E tal Então eu acho que é interessante A gente poder Abranger Tem muitas músicas nossas mesmo Que Eu digo Se te faz feliz Por exemplo Eu comecei a compor Ela é em inglês E depois Eu transpus ela Para português Então Até nos shows A gente faz uma brincadeirinha Começa a fazer A parte original dela Em inglês Quando Teve uma época A galera não entendia isso Por que o cara está cantando Se te faz feliz em inglês Porque a gente nunca gravou Daí A gente um dia Fez uma live Nas redes sociais E disse Tirou essa dúvida Da galera Porque a música Ela era originalmente Assim Então Eu acho que isso também Ajuda A gente já tinha esse anseio Mesmo A gente já compunha Tu mesmo também Faz umas composições Tu inicia a leite em inglês É A gente que sempre começa Pensando em inglês Mas porque é mais fácil Eu acho A fonética É mais Tranquila Português É muito difícil No próprio Nada é possível Que é um dos nossos discos Tem uma música em inglês Eu errei Tem um trecho em inglês Então já lá do início da banda Já tinha essa vontade Para quem quiser achar Delitos Como é que se escreve o nome da Delitos? Delitos Com dois T's e U Delitos Tudo Twitter Delitos Facebook, Instagram Twitter E a gente acabou de Youtube A gente acabou de distribuir também Toda a nossa psicografia inteira Desde o primeiro EP Até agora O Volta Está todo no Spotify De grátis Radio Todas as plataformas digitais E a gente está sempre lançando material Toda quinta-feira Tem vídeo novo no Youtube da banda Então Inclusive a gente vai roubar um trechinho Dessa entrevista E linkar A TV Fevalho Obviamente Mas Vai estar lá também Para todo mundo saber que Nós fizemos isso Essa é o impossível Como é possível você me ter nas mãos Me deixar escapar Como é possível Depois dos erros que apontei Dos caminhos que guiei Você não quis me ouvir Me insistiu em errar Como se fosse impossível Para mim Te deixar Você não sabe escolher Mas não vai mais me fazer sofrer Hoje é o dia em que o mar secou O sol morreu E este seja o hino do dia em que o impossível Aconteceu 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 Você vai perceber E este seja o hino do dia em que o meu Deus E hoje você vai procurar Eu não vou estar lá E você vai saber Hoje você vai saber Tá bem impossível Como é possível Você me ter nas mãos Me deixar escapar Como é possível Depois dos erros que apontei Dos caminhos que guiei Você não quis me ouvir Me insistiu em errar Como se fosse impossível Para mim Te deixar Você não sabe escolher Mas não vai mais me fazer sofrer Hoje é o dia em que o mar secou O sol morreu Que este seja o hino do dia em que o impossível Aconteceu Aconteceu Você vai perceber Que o limite eu tenho E hoje você vai procurar Não vou estar lá E você vai saber Hoje você vai saber Nada é impossível Eu não vou estar lá 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 E eu não vou, como se fosse impossível para mim Te deixar, te deixar, te deixar Você não sabe escolher Mas não vai mais me fazer sofrer Hoje é o dia em que o mar secou O sol morreu E este seja o hino do dia em que o impossível aconteceu Você vai perceber que me perdeu Me perdeu, hoje você vai procurar E eu não vou instalar E você vai saber Hoje você vai saber Nada é impossível Hoje você vai saber Nada é impossível Hoje você vai saber Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível